Me chamo Gabriele de Oliveira Cabral Rangel, faço pedagogia na UERJ FFP de São Gonçalo. A Palombro nos atendeu muito bem, eles trabalharam com a gente em parceria todos os dias, fizemos tudo na correria por conta do tempo e eles não deixaram a gente de mão em momento algum. Eles estão de parabéns, obrigada. Legenda Adriana Zanotto